Um grande incêndio ameaçou condomínios e queimou uma extensa área de vegetação, mata e canaviais. Na zona sul de Ribeirão Preto, a região que concentra condomínios de alto padrão. O fogo provocou cenas de filme e ainda está sendo combatido por equipes do Corpo de Bombeiros. O helicóptero Águia da Polícia Militar foi usado no combate às chamas e alguns moradores abandonaram as casas com medo. Um redemoinho de fogo avança e queima toda a vegetação que está na frente. É uma espécie de funil de fogo que se alastra por toda a área. O incêndio começou perto de condomínios da zona sul de Ribeirão Preto e deixou o céu coberto de fumaça. Vários moradores registraram a cena. De janelas e sacadas das residências, o fogo mudou a cor do céu de Ribeirão. O Corpo de Bombeiros foi chamado e até o helicóptero Águia da Polícia Militar ajudou no combate aos focos de incêndio. O incêndio se espalhou rápido. Nesta chácara, em Bonfim Paulista, atingiu o pasto e ficou bem próximo da casa da Daniela. Está muito descontrolado. Não estão conseguindo combater, porque está ventando muito e o vento está ajudando o fogo a se alimentar. A área também faz divisa com bairros de Bonfim Paulista, onde moradores tentavam controlar as chamas com folha de palmeira. Preocupado. Eu moro logo ali em cima, na rua. O fogo já chegou lá, mas já parou, graças a Deus. Mas aqui o problema é se pegar mais para lá. Algumas pessoas pegaram mangueiras para apagar o fogo. Assustou, né, que pegou uma hora aqui, e o fogo pegou atrás de casa e assustou as crianças tudo. A população também salvou animais que estavam assustados. É bem desesperador. Eu nunca passei por isso antes e nunca vi isso na minha vida. A gente conseguiu tirar os cavalos que estavam ali. Já saiu, tem macaquinhos por aqui, provavelmente. Nesta outra área, a cana ficou totalmente destruída. O fogo que ainda se espalhava teve que ser controlado com o caminhão-pipa. O incêndio começou a alguns quilômetros de Bonfim Paulista, nesta área, na zona sul de Ribeirão Preto, próxima a condomínios. O local ficou totalmente destruído. E passadas cinco horas, ainda tem muita fumaça e fogo por aqui. O balanço geral mostrou o início do incêndio. Um incêndio de grandes proporções na zona sul de Ribeirão Preto, mais precisamente na Vila do Golfe. Dá uma olhada, o nosso tegrafista Roberto Luiz já mostra ao vivo para você que está acompanhando o balanço geral. Nessas imagens de moradores da região, uma nuvem de fumaça toma conta do céu. Eles filmaram o momento em que a fumaça invadiu o condomínio. Em relação às pessoas, está todo mundo bem, mas o susto é grande, né? Hoje foi publicado também no Diário Oficial um aviso da Procuradoria-Geral de Justiça para que todos os membros do Ministério Público instaurem procedimentos para apurar a autoria dessas queimadas, desses incêndios criminosos, procedimentos civis e criminais também, para que as pessoas que estão causando esses incêndios sejam devidamente responsabilizadas dentro da lei. Bom, esse incêndio ainda não foi controlado, não foi o único que atingiu o Ribeirão Preto hoje, segundo o levantamento do Corpo de Bombeiros. Pelo menos outras três grandes áreas também pegaram fogo. O repórter João Paulo Oliveira está ao vivo aqui no SP Record, tem mais informações. Boa noite para você, João Paulo. Boa noite, João Paulo. Qual é a situação aí na Zona Sul? Boa noite, Flávia, Chico. Boa noite a todos que acompanham o SP Record. Agora, a situação por aqui ainda é preocupante. O fogo já diminuiu bastante, mas ainda não está controlado. Eu estou aqui perto de uma avenida que dá acesso aos condomínios Alphaville, em Bonfim Paulista. E o incêndio se concentra nesse momento nessa mata que fica aqui ao lado da pista. Nessa parte aqui onde a gente está, dá para ver que o fogo já passou por aqui, pelo menos a vegetação rasteira aqui, já foi queimada. Ainda tem muita fumaça por aqui. A gente vai avançar nessa estradinha aqui para chegar um pouco mais no meio dessa parte de mata aqui e mostrar os focos de incêndio que ainda existem. E a destruição que aconteceu aqui nessa mata, que foi bastante queimada. A gente vai ver aqui agora que ainda tem muitos focos de incêndio, árvores, toda a vegetação aqui foi atingida, foi bastante queimada, tem muita fumaça ainda saindo por aqui. Até há poucos minutos antes da gente entrar no ar, tinham chamas altas aqui. As labaredas atingiram árvores altas aqui e a cena, inclusive, assustava demais, chamou a atenção de muitos moradores que pararam os veículos aqui para acompanhar. A gente já viu aqui muitos caminhões pipa de propriedades rurais aqui da região que vieram para auxiliar o trabalho. As equipes do Corpo de Bombeiros também continuam circulando aqui, e a todo momento passam viaturas aqui para reabastecer de água e voltar para continuar o combate ao fogo. O incêndio, nesse momento, se concentra nessa mata aqui que a gente está vendo, que fica aqui na entrada dos condomínios, perto até da área residencial. E o trabalho dos bombeiros, nesse momento, é fazer com que esse fogo pare de avançar, se concentre só aqui e vá apagando naturalmente conforme aqui os galhos secos e a vegetação seca também vá sendo consumida pelo fogo. Esse incêndio começou ainda no período da manhã, bem distante até, num ponto bem distante desse que a gente está, ou seja, avançou bastante aqui por essa região. Muitos moradores registraram vídeos, imagens impressionantes, um redemoinho de fogo, inclusive, uma cena assustadora que chamou bastante atenção. Fumaça tomou conta da região, o helicóptero Águia, muitas equipes mobilizadas. Nesse momento, o fogo já não é mais intenso, mas ainda existem vários focos de incêndio, e esse trabalho de combate ao fogo continua principalmente nessa mata aqui, próximo à entrada dos condomínios aqui em Bonfim Paulista. Chico, Flávia. Obrigado, João Paulo Oliveira. Com informações ao vivo da zona sul de Ribeirão Preto, distrito de Bonfim Paulista, você viu que o fogo ficou muito perto dos condomínios. E a manifestação da promotora do meio ambiente que você acompanhou agora há pouco, a promotora Cláudia Habib, ela disse também que há indícios muito fortes de que esse incêndio possa ter sido criminoso. Bom, como você viu também, a procuradora disse que os promotores... Perdão, a Procuradoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo encaminhou hoje aos promotores um ofício pedindo para que os promotores investiguem essas queimadas. Foi o que a promotora disse agora há pouco. O Procurador-Geral da Justiça, Mário Sarrubo, orientou que haja medidas para evitar e responsabilizar os autores dos incêndios. Ele afirmou que o período de estiagem não justifica todas as ocorrências com fogo e, na maioria dos casos, a ação, segundo ele, é humana. Segundo o procurador, os incêndios devem ser investigados com medidas administrativas, judiciais e também responsabilizando criminalmente os autores dos incêndios.